Ó, esse é o DJ Mar, um cara cachorro, safado pra caralho, tá comendo o morro todo Bond, bonde dos cachorro empurrando nas cadelas A tropa da zona leste, a tropa da zona norte, a tropa da zona sul, coleciona a perereca A tropa da zona norte, coleciona a perereca A tropa da zona sul, coleciona a perereca Bond, bonde dos cachorro empurrando nas cadelas A tropa da zona leste, a tropa da zona norte, a tropa da zona sul, coleciona a perereca A tropa da zona leste, coleciona a perereca A tropa da zona norte, coleciona a perereca E aí mano Rick TDEA, pra mim tem umas pica danado Bondi, bondi dos cachorros empurrando nas cadelas Esse é o DJ Mar, um cara cachorro Safado pra caralho, tá comendo o morro todo Bondi, bondi dos cachorros empurrando nas cadelas A tropa da zona leste, a tropa da zona norte A tropa da zona sul, coleciona perereca A tropa da zona norte, coleciona perereca A tropa da zona sul, coleciona perereca Bondi, bondi dos cachorros empurrando nas cadelas Bondi, bondi dos cachorros empurrando nas cadelas A tropa da zona leste, a tropa da zona norte A tropa da zona sul, coleciona perereca A tropa da zona leste, coleciona perereca A tropa da zona norte, coleciona perereca A tropa da zona sul, coleciona berereca Bondi, bondi dos cachorros empurrando nas cadelas Bondi, bondi dos cachorros empurrando nas cadelas